Minha perna de moço ficou desse jeito aqui. Você viu que ela ficou totalmente simétrica? Seguindo as linhas tangentes. Aqui, a boca dela aqui embaixo, ela pode colocar um tubo de topo, não fica com a boca oval. Fica de topo. Tanto aqui, quanto aqui também. Eu vou lembrar você de não perder a oportunidade de estar adquirindo minha apostila. São desenhos feitos com softwares atuais, com todas as fórmulas. Ela tem mais de 40 cálculos e mais de 40 traçados utilizando o compasso. Ela acompanha também a planilha do Excel, com 40 cálculos automáticos. Acompanha 10 e-books para você estudar a cadeira de cabeça, apesar de ter todas as informações e fórmulas. E traçados com o compasso também. Então não perca essa oportunidade, deixe de adquirir apostilas da Idade da Pedra, que você encontra na UEM. E pegue um material de conteúdo extremamente de qualidade e revisado. Oi, meu nome é Alto. Para realizar esse traçado, eu vou utilizar essa tubulação aqui. Ela tem 80 milímetros de diâmetro. A altura que eu vou estar utilizando vai ser 250 milímetros. A primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui, eu vou pegar esse 250 e vou dividir por 4. 250 dividido por 4 vai dar igual a 62,5. Eu vou colocar essa medida aqui em cima, 62,5. Agora eu vou jogar essa mesma medida de 63 para o outro lado. Você reparou que essa daqui para cima ficou 1 quarto da medida, daqui para baixo 1 quarto da medida. E aqui no centro, 2 quartos. Agora eu vou definir um ponto aqui de onde eu quero fazer o desenho. Vou fazer uma distância boa aqui para não ficar encostado na altura. Agora ali eu já posso fazer uma linha no esquadro. Porque o desenho vai começar a partir daquele ponto ali. Agora daqui eu vou colocar meu tubo de 82 milímetros. Falei 80, mas ele tem 82. Então 41 é o raio. Aqui. Nessa primeira linha, eu só vou jogar as medidas de um lado e do outro. Já vou fazer um círculo aqui. E agora aqui, nessa outra linha, eu vou fazer um círculo completo. Já vou avisando que vai ficar tudo rabiscado do desenho. Para eu poder pegar as tangentes, para que fique correto a minha calça. Para que não fique com boca oval. Fique redondinho. Agora aqui eu posso ligar. Por enquanto, fazendo um lápis. Depois eu vou reforço no que fica o desenho, certo? Agora eu vou fazer com que fique em 90 graus. As duas pernas de baixo. Que é essa entrada ou saída. Mas as duas... As duas saídas, as duas pernas, vai ficar em 90 graus. Vai se ficar em 90 graus em relação a essa boca aqui. Então eu pego o raio aqui. Vou fazer para esse lado. Eu venho nesse ponto. Já vou marcando meus pontos aqui. Mas não vou colocar a ponta ali. Porque vai que... Aqui. Faço a marcação aqui no centro. Mais ou menos. Daí eu venho desse lado aqui. Com a mesma abertura. E faço aqui. Agora já achei a linha... De 45 graus. Como vai ter duas pernas, vai ficar em 90 graus. Fazendo com que ela venha até essa outra linha aqui. Agora para ele não precisar... Ficar fazendo isso tudo de novo. Eu só vou pegar a medida aqui. E vou jogar para o lado de cá. Só vou conferir se está no meio certinho. Tá. Agora eu jogo para cá. E vou fazer outra linha com o mesmo raio do tubo ali. Porque o tubo vai sair todo o mesmo tamanho. Então faço mais uma circunferência aqui. E faço outra aqui. Beleza. Agora eu posso ligar ali. Eu já avisei que vai ficar tudo rabiscado. Desenho. Mas calma que vai dar certo. Pegar asinhas tangentes. Lembra que eu estou fazendo com asinhas tangentes. Para que fique correto. As bocas. Da calça cônica. Não fique oval. Então vou ficar fazendo sempre desse jeito. Pegou a linha tangente. Pegou a linha tangente. E do outro lado também. E do outro lado também. E do outro lado também. Agora eu já posso começar. A colocar os pontos. Então ele vai ficar ligado a minha calça. Você quer aqui. Ele vai ficar. É lógico. Daí aqui. No caso eu tenho a linha de se cruzar. Aqui. Aqui ela se cruzou de novo. Na verdade aqui eu fiz errado. Essa linha aqui. Não tem nada a ver. Ela se cruza aqui. Aqui. A perna vem daqui. E cruza com essa aqui. Aqui. Ela vem daqui. Cruzou com essa e vem para baixo. Então é aqui. Agora eu posso ligar com essa outra ponta aqui. Deixa eu ligar ali já para... Então aqui eu vou ficar a primeira ligação vai ficar aqui. A segunda aqui. Não tem nenhuma das ligações. Mas eu estou... Depois aqui. Agora aqui. Aqui. E aqui. agora falta a outra parte ali embaixo agora com o mesmo raio bom, vou fazer uma linha de esquadro aqui a partir do ponto central desse jeito aqui agora do mesmo jeito que eu fiz lá em cima vou tentar pegar a circunferência certinha passo para esse lado e para esse lado para esse lado e para esse lado fechou agora é só ligar a linha de tangente de novo aqui e aqui lembre-se sempre a tangente do círculo não adianta você ligar nos cruzamentos de linha sempre está na linha de tangente do círculo daí ela vai fechar na medida correta beleza agora vem daqui a perna vem, 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 vem a hora que chega nesse ponto aqui ela desce então é aqui do mesmo jeito do outro lado ela vem a hora que chega nesse ponto ela desce então fica aqui voltado a mesma coisa aqui e aqui agora já posso desenhar a minha calça do jeito que eu quero do jeito que eu preciso ficou pronto minha calça totalmente simétrica faltou aqui depois que fez isso para transferir as medidas para a planificação é 1 com açúcar caso você não saiba que altura que vai fazer mas você sabe qual a distância dessas duas bocas aqui então digamos que essas duas bocas tem 250 aqui tem 255 a altura que você usar é 250 e daí você vai fechar desse jeito aqui com esse formato aqui agora para facilitar a minha vida aqui para não ficar muito complicado na hora de fazer a transferência eu vou dividir somente em 8 para isso eu vou fazer o seguinte vou pegar aqui pegar o raio desse jeito aqui vou marcar aqui depois vem a cabeça desmedida e marco aqui agora eu vou ligar com o centro e pegar o esquadro e já pego a divisão certinho que eu preciso agora não preciso mais fazer isso então vou pegar aqui a divisão aqui vou jogar ela para o outro lado agora eu vou fazer em todos os pontos aqui vamos fazer um ciclo para nível de demonstração então todos os pontos então ficam tudo divididos todos iguais todos iguais os dois lados eu vou fazer para que vai ser igual as duas pernas agora vou fazer aqui em cima vou fazer desse lado aqui também só para ilustração agora você liga esses pontos com os pontos lá em cima fica desse jeito aqui aqui no meio já está ligando deixa eu ligar para o outro lado para ver se vai coincidir a linha só ligar no círculo tem um círculo aqui ele passa para essa linha aqui então eu vou ligar para essa linha e vai dar certinho vai dar retinho beleza agora como é que eu faço para transferir as medidas essa medida aqui de baixo e essa de cima é tranquila agora essa do meio aqui como é que eu vou transferir se aqui tem um grau e aqui tem um outro grau totalmente diferente em qualquer ponto qualquer lugar qualquer lugar mesmo seria melhor se tivesse meio no meio assim vou fazer uma linha no esquadro aqui desse jeito agora eu tenho uma linha de referência beleza agora vamos fazer a planificação agora nessa outra folha aqui onde eu vou fazer o molde para cortar o meu tubo estou fazendo o molde estou pegando a medida externa do tubo o tubo tem 82 milímetros 82 vezes o pi deu 257,61 eu vou achar esse perímetro aqui 257,61 agora como eu dividi em 2 em 8 vou dividir em 8 o diâmetro também o perímetro como eu dividi o diâmetro em 8 vou dividir o perímetro também dividindo por 8 vai dar 8 parte de 32,2 a primeira medida que eu vou transferir aqui vai ser vai ser essa aqui então vou começar do começo fazer para um lado e para o outro que são iguais os dois lados agora eu pego a segunda tercina agora é a quarta e fecha aqui no centro então a primeira primeiro molde eu já fiz vou ligar a mão livre aqui mesmo que eu vou cortar o tubo então não tem muita pressão agora eu vou pegar essa medida maior aqui ó para fazer essa outra parte até mesmo medida no meio vou distanciar um pouquinho aqui para não ficar fazer colada aqui então vai ficar mais ou menos aqui só para ter espaço para cortar agora eu vou pegar essa linha de referência que eu peguei aqui vou jogar aqui agora já posso fazer a linha de referência que dá mais ou menos desse tamanho no meu molde agota para seguir o mesmo esquema vou jogar a parte de baixo vou jogar para baixo e a parte de cima vou jogar para cima então primeiro eu vou pegar essa aqui vou jogar para baixo aqui como é um tubo eu vou jogar de um lado e do outro vou jogar vou jogar os primeiros só só a parte de baixo a dois pegou um passo aqui bem na ponta agora três a quatro e a última a cinco agora você tem que seguir o mesmo esquema se eu comecei da primeira aqui para fazer na parte baixa vou começar a primeira para jogar a parte de cima não ficar invertido agora eu vou jogar a parte de cima pego aqui vou jogar Olha, então eu já tenho o centro da minha perna. Vou pegar mais ou menos aqui. Agora só falta a outra parte, essa embalda que eu posso usar para fazer as duas pernas. Agora já recortei essa parte central aqui. E essa parte de cima aqui. Agora só falta a parte de baixo. Vou utilizar essa outra folha aqui para fazer essa parte de baixo. Para que não fique invertido o meu corte, eu vou começar na parte menor. Para a parte maior. Se eu começar da parte maior para a menor, ela vai ficar estranha. Então, vou começar aqui na parte menor. Então, vou jogar a primeira medida aqui e aqui. Agora só seguir a sequência. Agora ficou certinho. Se eu tivesse feito o outro lado, ia ficar tudo errado. Então, é só ligar os pontos aqui. Depois eu acerto na hora de fazer o corte. Minha perna de moço ficou desse jeito aqui. Você viu que ela ficou totalmente simétrica. Seguindo as linhas tangentes, aqui a boca dela, aqui embaixo, ela pode colocar um tubo de topo. Não fica com a boca oval. Fica de topo. Tanto aqui, quanto aqui também. E a medida está bem certinha. Então, é isso aí. Valeu. Até a próxima. E cola na minha que é sucesso. Tchau. 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 Tchau, tchau.